Os recenseadores do Censo 2022 encontram resistência para entrevistar os moradores do Vale do Aço. Olha só, entre as dificuldades está a recusa para o atendimento e até ameaças. De acordo com o IBGE, esta situação pode complicar o andamento da pesquisa. Gente, que coisa grave. Vamos ver aqui, pode balançar. Segundo o IBGE, as visitas dos recenseadores às residências do Vale do Aço não estão de acordo com o planejamento. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a projeção para agosto era de que 35% das moradias já tivessem recebido a visita. Os moradores estariam resistindo em receber os pesquisadores. A Catiane já passou neste endereço pelo menos quatro vezes e não consegue nem mesmo ser atendida. Desligou o interfone. Não dá para atender mais. Não vai me atender e mais uma recusa. Quando não é assim, ela já de lá já descarta que está muito ocupada, que não pode atender, que eu estou incomodando. Então, assim, está muito difícil. O coordenador regional do IBGE diz que pelo menos 70 recenseadores já desistiram da função e que encontra até mesmo dificuldade para fazer as substituições. As principais resistências em receber os profissionais do IBGE vão desde a legitimidade do profissional que tenta fazer o questionário ao medo de caírem em algum tipo de golpe. Muitas das vezes causado por desinformação. O morador às vezes fica com medo de ser um golpista, fica com medo de aquela informação de alguma maneira ser prejudicial a ele, ele perder algum benefício que ele recebe. Então, a gente quer destacar que, primeiramente, o morador, para ele ficar seguro de que o recenseador é do IBGE, verificar se o recenseador está com colete, está com o crachá, está com boné, está com equipamento do IBGE, que é um smartphone adaptado com a capinha azul. E, através do número de matrícula do recenseador que está sendo informado no crachá, ele pode verificar no site do IBGE, ibge.gov.br, se aquele recenseador, de fato, é credenciado pelo IBGE. Vai aparecer a foto, o nome completo, ou caso a pessoa não tenha acesso à internet, ele pode ligar no 0800 721 8181 e confirmar com o atendente se aquele funcionário é credenciado do IBGE. O IBGE selecionou mais de 400 profissionais no Vale do Aço para visitar mais de 200 mil moradias em toda a região. Mas os recenseadores têm encontrado dificuldade para obter a confiança dos entrevistados. Até o momento, apenas 25% das moradias receberam a visita dos recenseadores. É, de aproximadamente 200 mil domicílios que nós temos no Vale do Aço previsto para serem coletados, até o momento nós coletamos em torno de 40 mil. Desses, em torno de 900 a mil domicílios, a gente não conseguiu que o morador respondesse as perguntas. Os recenseadores trabalham por área de atuação. Cada um tem um setor a ser preenchido com uma quantidade de residências a serem visitadas. Mas, para a Raquel, o trabalho não está fácil. Os profissionais enfrentam várias situações que vão desde a recusa e até mesmo ameaças. E aí o recenseador fica apreensivo, não quer retornar, até abandonando o cargo. Então está muito difícil e esse censo a gente não está sabendo de que forma proceder para estar dando continuidade às entrevistas. A legislação, que torna obrigatória a participação no censo, é a mesma que garante o sigilo das informações repassadas. Douglas destaca que a negativa traz problemas para o atendimento da pesquisa e pode até acarretar na inconsistência no resultado do censo demográfico. Cada domicílio é importantíssimo ser contado. Toda a informação do município, como faixas etárias, acesso à educação, acesso a itens de estrutura básica de um domicílio, como saneamento básico, energia elétrica, coleta de lixo, um morador que não informar vai fazer diferença no resultado final. E também uma porcentagem importante do orçamento do município é calculada com base na população que o IBGE divulga no censo. Ou seja, por um morador, de repente, o município pode deixar de arrecadar um valor considerável que vai deixar de ser aplicado em uma creche, em uma escola, em uma rua que vai deixar de ser asfaltada. Tá aí, custa nada responder, né, gente? Tá tudo identificado direitinho, né? Só reforçando aqui, o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o www.ibge.gov.br. O telefone de contato, que é gratuito, né? É o 0807218181. Tá aí, IBGE. Qualquer dúvida, só chama lá.